Como um quebra-cabeça você me refaz Faz tudo novo sem olhar para trás E tira de mim o que me afasta de ti Faz tudo novo, quebra-me Meus medos e desejos Ninguém me conhece como você Meus erros e acertos Me faz entender que a vida Não é sobre mim, não, não, não Me faz entender Não é sobre mim, não, 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 não